É o momento que nós esperávamos tirar uma faca insana com 20% de chance, vai! Hoje eu tô aqui no Keydrop e eu vou fazer um desafio diferente, que é o seguinte, o foco vai ser nos upgrades, tentar conseguir facas e skins iradas aí pro meu inventário, mas o upgrade só pode ser até 20%, 18%, 19%, 20% no máximo, não vou fazer nenhum upgrade que passe desse valor, porque o foco vai ser difícil. E eu tô com uma grana aqui no site e vou abrir essas caixinhas aqui e são ilimitadas, geralmente nessas caixas vem coisas muito boas, porque há uma caixa que não fica pra sempre no site, ela fica apenas uma semaninha, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, então vamos abrir aqui três vezes a caixa Crown, duas casinhas, uma USP, deu profit, na verdade, deu muito profit, vou abrir mais três dessa caixa aqui, me parece ser boa, vamos ver se a gente não pega alguma coisa top, não vem nada muito top, mas tudo bem. Opa, 83 dolinhos, SM4 aqui veio minimal wear, mano, muito profit. Mano, gostei dessa caixa aqui, na moral, velho, na moral, será que vem uma faca? Não vem faca, mas essa MP9 aqui é bonitinha. E no look dessa vez aí. Pô, já tem muitas skins aqui no inventário do que drop, então não preciso ficar abrindo muitas caixas, agora tá na hora da gente começar upgrades insanos aqui. Vou começar apostando 30 dolinhos, e no máximo 20%, né, deixa eu ver o que me interessa aqui. Bora tentar uma faquinha aqui, então, que dê exatamente 20%, mano. Só vai, só vai. Se perder, ah, beleza, se perder, perdeu. Primeiro upgrade já deu errado, mano, eu vou colocar 40 dolinhos agora. E vou ir em alguma faquinha aqui, um pouco mais top, deixa eu ver, 19%. Vamos lá, Clip Knife Damasco Steel vem pro bairro. Primeira faca com sucesso, agora vamos mais um upgradezinho, ou vamos abrir mais caixas? Acho que eu vou tentar mais um upgradezinho, vai. Será que rola essa Shadow Dagger com 15%? Vou botar do lado de lá. Tome. 15%, velho. Ó, passou. Ficou. Nossa, estourei, estourei. Aí, na moral, eu gostei bastante daquela caixinha que a gente abriu. Eu vou vender essa M4 que veio lá na caixinha e essa USP. E vou abrir mais daquela caixinha. Inclusive, se você colar aqui no que drop, não esquece. O código promocional LUKIN te dá um bonus de 5% pra depositar e você ganha também 50 centos de graça. Pra abrir algumas caixinhas aí no que drop, pra testar o site. Vamos lá, essa caixa aqui tá boa. Na verdade, eu acho que todas essas caixas aqui da edição limitada são boas. De 3 em 3, cara, já deu muito bom essa caixa. Deu bastante profit. Vou abrir mais umas 5 caixinhas aqui. Hum, passou faca. Essa caia é valiosa. Quanto que me dá? Hum, 23 dólares no total ela. Mas deu prejuízo aqui, 35. Beleza, beleza, beleza. Vou abrir mais duas caixas e vamos ter mais um estoque bacana ali pra tentar uns upgrades. Mas, na moral, já deu bom, velho. Eu vou tentar upgrade de 10%. Opa, opa, beleza. Duas skins muito boas. Um profitzinho aí na caixa de 10 gol fase. E vamos agora tentar uns upgrades um pouco mais arriscados. Vamos lá, 30 dolinha aqui. E uma faquinha que eu acho que vai ficar perto de 10%, mano. Dá pra eu colocar uma grana aqui e deixar 15%. Vem pra mim, Survival Knife. Passou. Essa passou longe. Tinha que ter colocado do lado de cá. Bom, vamos pegar pelo menos mais uma faquinha pra gente tentar upgrade dessas facas baratas aqui por facas caras, mano. Vai, vai. 19% tá fácil. Beleza, beleza. Que profit, hein, mano? Que profit. Agora eu vou usar essa faca mesmo e vou tentar uma faca mais insana. Tipo, uma skeleton. Ou podemos vir aqui numa baioneta Doppler. Mano, eu vou por exatamente 20%, velho. Dá certinho. Só não sei se eu deixo aqui ou se eu mando pro lado de lá. Acho que eu vou deixar aqui. Vai, se eu conseguir transformar, pelo menos uma dessas facas aqui. Pelo menos uma faca top. Tipo essa baioneta Doppler. Desafio concluído com sucesso. Vai, primeiro de 20%. Chama. A força tá boa. Putz, velho. Não acredito, mano. Não acredito, mano. Mano, já que não foi a baioneta Doppler. Então eu vou tentar a M9 Doppler. Eu vou tentar a M9 Doppler. Isso aqui vai passar um pouquinho. Vai, 18%. Eu acredito. Quebrei a cara. O foda é que essa flip que eu tenho aqui, ela não vai dar 20%. Ela vai dar 23%. Eu vou ter que tentar essa. Essa daqui, 19%. Se der errado, eu tô fodido, mano. É o momento que nós esperávamos tirar uma faca insana com 20% de chance. Vai. F, 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 F. Vou arriscar um pouco mais, velho. Ó, eu perdi três facas que eu tinha conseguido fazer no upgrade de 20%. Vou pegar essa Classic Slaughter junto com a minha casinha que dá 19%. Vamos tentar pegar essa Butterfly. Tá na tela. Bora. Meu Deus, mano. Eu nunca mais faço isso. Eu pego aí de 20% na minha vida. Vou vender uma faquinha que eu tô aqui no site. E na moral, eu vou caçar essas facas, mano. Cara, 20% é uma chance baixa, velho. É difícil, mano. Mas a gente vai conseguir. Vou pegar aqui 10 skinzinhas. Vou selecionar todas essas skins. Eu quero mais ou menos 150 dólares. E eu vou atrás daquela baioneta, mano. Tá aqui ela, mano. Eu vou por exatamente 20%, velho. Na moral, mano. Na moral, vai. 20. Praticamente 20%. Vamos que vamos. Vem pra mim. Baioneta Doppler. Vai, 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 vai. Caramba, mano. Tá impossível, velho. Eu comecei tão bem, achando que eu ia arrasar. Eu ia tirar umas duas Doppler. E aí, no meio do caminho, tudo deu errado. 20.01%. O 01 é só pra dar sorte. Vem pra mim, Faquinho. Vem pra mim. Agora foi. Achei que ia dar tudo errado, velho. Até que eu gostei dessa brincadeira. Então eu vou abrir aqui mais 10 caixas. E agora eu vou tentar a M9 Doppler, velho. Com 20%, vai. Vamos adicionar um pouco de porcentagem aqui, ó. Cara, se der errado. Se der errado. Eu acho que eu não vou nem tentar mais, mano. Vai, vai, vai. Não quer nem olhar. Não quer nem olhar, vai. Bora. Parou. 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 Puts, velho. Puts, velho. Mais uma tentativa na M9, vai. Aí, na moral, mano. Esses upgrades de 20% são muito tensos. Olha o que que... Na moral, essa caixinha é muito boa, velho. Caixinha top demais, velho. Eu ia sair no prejuízo, mas caiu essa faca. Aí, na moral, velho. Upgrade o negócio não é ir nos 20% não, mano. Vai me ouvindo aí. Vai me ouvindo. O negócio é 60%. Será que eu tento de novo? Eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo. Cara, se der errado eu paro. Vai, se der errado eu paro. Parei. 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 Eu vou me contentar com essa Ursus e com essa Baioneta. Beleza, beleza. Duas facas tops. E vou fazer mais um upgradezinho aqui de 14% com essa K. Vai que vira essa Flip Doppler. Vai, vai, vai. Não viram. Bom, se você quer que eu volte aqui no K. Drop e faça um desafio aí com, sei lá, no máximo 10% de chance no upgrade, deixa nos comentários. Hoje a gente se deu mal no upgrade, mas a gente se deu bem na caixinha que veio essa Ursus pra gente. Duas faquinhas. Beleza. Eu tinha ali uma faquinha de 300 doll que eu vendi e perdi ela. Daí eu perdi umas três faquinhas de 100 doll que eu tinha ganhado abrindo caixa e fazendo upgrade. Não dá pra se dar bem todas as vezes, né? Mas tá bom, vou ficar contente aqui com essas duas faquinhas. Tô com bastante skins ainda aqui no K. Drop. Nossa, tô com nove build all aqui, mano. Preciso fazer alguma coisa com essas skins. Tô pensando em fazer algum upgrade pra essa Gangner aqui, mano. Sei lá, velho. Só que não de 20%, né? Pelo amor de Deus, mano. Talvez, quem sabe, no desafio de 10% eu tente pegar a Gangner. Sei lá. Galera, pra vocês que querem depositar aqui no K. Drop é muito fácil. É só você vir no seu perfil, clicar em adicionar fundos e você ganha bônus. É só você ganhar moedas de ouro pra você poder abrir caixas grátis. Você ganha os chars do evento pra ganhar skins grátis. E eles liberaram depósitos pra gente do Brasil aí por Pix, Boleto, Tem Cartão de Crédito, Criptomoedas, Skin CSGO. Cai na hora e o site é confiável, o link tá na descrição. Tamo junto e a gente se vê na próxima. Falou!